Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o grupo E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo de Tera Online Como farmar ouro no Tera galera Ih, que caiam as moedas Ops, eu acho que deu problema, eu ia fazer uma abertura bacana aqui, mas... Deu erro no bagulho Bom, agora eu vou tentar pausar né galera É tanta coisa aberta aqui no meu notebook que ele não aguentou Mas tinha umas moedas caindo aqui, um barulho de dinheiro Era muito bacana, mas infelizmente não deu certo E eu tenho que upar esse vídeo das moedas com som caindo Porque foi um vídeo que eu editei pra... Ah, pro pessoal aí geralmente que quer dinheiro e né Fazer um jabado aí, tipo moedas caindo e tal Mas pelo visto não deu muito certo Agora deixa eu só destravar aqui Né, já que travou, ó lá ó Tá louco cara, o vídeo aqui tá frenético Não saiu nem o som das moedas Vai dar um susto isso daqui na galera Eu vou testar de volta Ae, depois dessa abertura fiasquenta Vamos lá finalmente pro Tera Bom galera, existem algumas maneiras de você fazer ouro no Tera As duas maneiras mais fáceis, né Ou mais fáceis, duas maneiras mais fáceis Seria comprando o AMP no site da Enmasse Né, e depois você vendendo esse AMP Que seria, o AMP ele é tipo o cache Né, da Enmasse Da Enmasse, você vai entrar aqui no site da Enmasse Vai procurar aqui pelo Tera Aqui ó, Tera Reason Online galerinha Eu tô querendo fazer uma imagem assim pro meu site Mas eu não consegui Se vocês souberem alguém aí que mande Pra fazer essa imagem aqui você clica e ela vai pro lado E comunica Bom, aí você vai aqui em Story, se eu não me engano Em Masse Points Eu acho, eu não vou lembrar Mas acho que é aqui mesmo Aqui, aqui mesmo Vem aqui em Story Aí vai ter aqui se você quer comprar Enmasse Points Que AMP na verdade é a sigla pra Enmasse Points Ou seja, pontos da Enmasse Que é a própria empresa que fornece o Tera, certo Aí você vem aqui, se registra ou faz o login e compra Se eu não me engano eles aceitam cartão de crédito internacional E aceitam Paypal, pessoal Então, essas são as duas maneiras Eu não vou explicar muito sobre compra de AMP e venda de AMP Só que assim, como que você vende Ou como que você compra o AMP dentro do jogo Bom, você primeiro vai ter que anunciar no global, certo Você vai ter que anunciar no global que você tá comprando Um de AMP e pagando, sei lá, 12 de ouro, entendeu Só que daí, o que que acontece Você não vai comprar, lógico que você não vai comprar um de AMP Mas essa é a taxa, é a proporção que você quer Geralmente, nesse chat que tá aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Parte, aliança, combate, barganha Geralmente nesse daqui da barganha Deixa eu ver se alguém tem aqui pra me mostrar pra vocês Vendendo AMP, eu acho que não vai ter A pessoa vai colocar assim WTS, que é want to sell Quero vender E daí a quantidade de AMP Né, 1, 2 pontos É, 12 ou 10 Ou até 15 Só que daí, o que que acontece Você vai lá, vai falar inglês Com a pessoa que quer comprar o AMP E você quer vender Depois que você comprou pelo site Vai cair o AMP na tua continha Aí tem uma opção aqui, galera Que é, acho que aqui no TeraStore Achei Você vai apertar o S Mas isso você deve saber Vai ter aqui, né, esse mundinho Chamado TeraStore E dentro dessa TeraStore É a loja do Tera Que compra por AMP É, você pode presentear O item que você tá comprando aqui Ou você pode simplesmente É, comprar e passar pra outra pessoa Mas, é, o que que Acredito eu que funciona Você pega o dinheiro antes da pessoa Você verifica qual que é o item que ela quer Por exemplo, suponhamos que a pessoa quer Amani e Fiamali string bikini box Ou a pessoa simplesmente fala Ah, eu quero que você compre pra mim um patch Entendeu? Você tem que falar Ah, qual guia? Mas daí você vai desenvolvendo no teu inglês Tipo, sei lá Você pode falar assim What's item? What's item name? Complete, please Aí a pessoa, por exemplo, aqui Ela vai querer comprar de você Sei lá 2K E 995 de AMP Né? Que tá aqui escrito aqui Só que tá custando 2,495 Então Você vê se você vai dar um checkout aqui Você vai comprar isso daqui E você vai É, deixa eu tentar fazer alguma coisa Mas eu acho que vai dar erro, né? Aqui, ó Quero este item Né? É, eu preciso adicionar mais 2.495 de AMP Eu tenho zero É, o desconto do dia é 500 Então Essa montaria vai sair aqui por 2.495 Aí o que que eu vou fazer? Eu vou comprar esse item aqui Se eu não me engano Ele não Ele não vem É... Lembre-se disso Você tem que tomar muito cuidado Né? Pra você passar um item que tem sombalde Ou comprar Que às vezes a pessoa te dá ouro Você não consegue passar Ou não consegue dar como presente Aí você se fode, entendeu? Então também, sei lá Loot Box Geralmente o pessoal compra chave Né? Deixa eu ver se tem as case aqui Ou compra Spellbind Box também Né? Isso Mas é que nem O que eu quero passar pra vocês É que essa é a maneira Você vem aqui E envia pra tua conta E depois dá trade na pessoa E troca o item Esse é o único jeito de vender cash Dentro do jogo Você não tem como transferir Esse AMP aqui Pra outra pessoa Você tem que comprar o item Você vem aqui Compre o item E depois você dá trade na pessoa E troca o item pra ela Eu acho que é assim Eu nunca troquei AMP Então eu posso estar falando Uma grande merda aqui E etc Beleza? Mas essa é uma da maneira Pra você vender AMP Outra maneira é você Comprando comigo e tal Você... No servidor HighGuard Eu vendo 100k de gold A 200 reais 200k de gold A 400 E vai sempre Essa quantidade É sempre o dobro 50k de gold Eu vendo a 100 reais Então é isso No momento aqui Eu só farmei 25k Né? O que eu poderia vender aí Se eu for Mas certinho os 25k Você entra no servidor HighGuard Você transfere antes Pra minha conta Ou via Paypal Mas a gente conversa Você entra em contato e tal Essa é outra maneira Que existem pessoas que farmam O ouro Aqui dentro do jogo E você entra em contato Com essa pessoa Que vende esse ouro Dentro do jogo Transfere o dinheiro Via Paypal Pra ela Daí vocês Conversam E vê se você vai pagar Em dólar Na cotação Talvez na cotação atual Transfere pro Paypal Da pessoa Ou você transfere No caso aqui Que nem eu Você transfere em reais Pra uma conta minha Ou eu preferia receber Via Paypal Nem que seja em reais Pelo Paypal Que é mais seguro Ou você faz uma doação Vai falar Ah Guido Eu mando o link Pra você Falar Doar o dinheiro Assim que cair E eu atualizar E cair no meu Paypal Ou que caiu Na minha conta corrente Eu simplesmente Mas isso a gente Conversa depois E tal Aí eu transfiro O gold Aqui dentro do servidor Que eu tô jogando Que é o servidor novo Então essa é a maneira Pra você ganhar Ou vender dinheiro Ou você comprar Dinheiro dos outros Certo? Essa é a maneira de farmar Que você farma Na vida real Etc, etc, etc Bom O próximo passo aqui Galera Vocês Provavelmente Eu dou uma dica Assim pra fazer dinheiro Que seria Os primeiros 20 ou 15k Que você conseguir Juntar dessa maneira Que eu vou explicar É que comprou Elite Mas isso eu vou estar Explicando mais pra frente Bom A próxima O jeito de você farmar É você Colocar itens A venda no broker Aqui ó Você vem em New listing Você clica aqui E arrasta os itens Ou simplesmente Que nem por exemplo Deixa eu colocar Alguma coisa aqui Que eu queira vender Sei lá Vou colocar aqui Essas potes Não Bom Aqui eu não tenho Nada que eu queira vender No momento Mas O que você vai fazer Vocês estão vendo aqui Que eu já tenho Vários itens vendendo Você vai clicar E vai colocar um preço Geralmente Que nem vou dar Só um exemplo Eu vou clicar aqui Com o botão direito Do mouse Ele vai colocar aqui 62 materiais E vai colocar aqui O preço que eu quero Eu posso vender a 2 Como eu posso vender a 10 Varia muito Certo? Então o broker Então o broker é a melhor maneira Para você conseguir vender item Só que nem Não tem como você conseguir Dinheiro rápido As duas únicas maneiras De conseguir ouro rápido No broker Ou é vendendo muito barato Ou tendo sorte Também Certo? Mas Tipo você conseguir 50k da noite Para o dia No broker Você tem que ter dropado Algum item Em alguma DG Algum item Que seja difícil Que isso seria o próximo passo Que eu vou falar Para como ganhar dinheiro Além de você farmar Material Que nem vocês estão vendo aqui Eu tenho tudo isso daqui Farmando Eu faço pote Eu farmo Negócio da aliança Então tá aqui Tá tudo vendendo aqui No broker Essa é uma maneira Bacana Só que aí vocês perguntam Ah, Gudu Mas como que você consegue Pegar planta? Bom Existem minérios Aqui no mapa Do level 65 Certo? Que é aqui Em Ark Zumbra Ele é mapa Do 63 ao 65 Eu vou lá Junto aqui Sempre uns 3200 pontos De crafting skill Agora vocês podem ver Que eu tenho 750 Porque eu tava lá Agora há pouco Fazendo coleta de plantas Algumas plantas Elas são mais raras Como o Dillic Leaf Que precisa fazer Pote de Ridica Que é a arma Renegade E tal Outras plantas São mais fáceis Só que elas são rarinhas Que nem o Strahl O Strahl Scarab Que também é material Ou seja Você vai lá Você dropa esse material E você coloca no broker Você pode colocar no broker Pelo mínimo Ou você vem aqui No broker Que é um NPC Que tem Em toda cidade Em toda cidade Grande Em toda cidade Principal do jogo E coloca aqui Por exemplo Deixa eu pegar Pra ver A média de preço Sei lá Eu quero vender aqui A Finipilka Fiber Eu venho aqui Coloca aqui A Finipilka Fiber E dou um Enter Ele vai pesquisar Todas as Finipilka Fiber Que estão vendendo Fiquem de olho aqui No Perlunich Certo? Esse cara Tá vendendo 388 Só que cada unidade Tá 25 Até quando você For vender É bacana Você colocar O preço Mais ou menos Do que aquelas pessoas Senão você pode Colocar muito barato E tem muito engraçadinho Que faz isso Esse cara aqui Ele coloca Para diminuir Para diminuir o preço Aí as outras pessoas Vão colocando mais Depois dele Ele vem Compra e vende Mais caro Depois Que essa é Outra Trâmite De como Formar ouro Também Você vem aqui Compra por 8 A unidade E sei lá Vende por 10 Entendeu? Porque tem gente Que realmente compra Só que É tudo a longo prazo Não queira colocar O item agora A não ser que seja Um item muito exclusivo Para vender no broker E amanhã Já ter vendido Tudo aquilo Não As vezes Não funciona assim E também As vezes Para querer Ganhar dinheiro O que eu faço? Eu juntei um pack De pilca fiber Que vocês estão vendo aqui Eu estou vendendo 100 Só que eu estou vendendo A 60 a cada um Ou seja Se a pessoa quiser Comprar os 100 Ela vai vir aqui No number Isso acontece bastante E a pessoa Viu que está 100 Mas está muito caro Está 60 Cara Eu poderia deixar Isso daqui A pilca Até 40 Porque ela não é Um material fácil Vocês viram que Só tem 5 abas E a estratégia De vender material Aqui É sempre colocar Um número De material Que apareça Na primeira tela Porque a pessoa Que está comprando Eu já percebi Isso muitas vezes Ela só clica Aqui em number E já compra Entendeu? Ela vê Ela compra por número Certo? Então você vai ter que descobrir Se é melhor vender 50 Se é melhor vender 100 Se é melhor vender 200 E por aí vai E você sempre Vareia o preço Coloca o preço Que você acha Mais alto Não tão absurdo Mas mais alto Que nem aqui Eu coloquei Só tinha eu No primeiro dia Vendendo Eu coloquei 80 Eu consegui vender Um pack De 50 a 80 Mas agora O povo já diminuiu Muito o preço Porém A Fine A Fine A Fine Pilca Fiber Ela é usada também Para upar A artesan E upar material De roupa leve Que é para Sorcerer E para Priest Se eu não me engano No Tera Então a pessoa Requer não só Para fazer potes Ela requer Para fazer o artesão Então ou ela compra Ou ela compra Ela não tem muita opção É lei da oferta E procura Porém eu vou diminuir Assim que vencer Que eu não vou diminuir O preço agora Mas eu vou diminuir Depois O preço E vocês podem ficar brincando De broker Comprando barato E vendendo um pouco Mais caro As vezes Isso funciona As pessoas também Que talvez estejam Criticando Ah Gudo Mas você está fazendo Um vídeo de ouro De ganhar ouro Mas você é pobre Você só tem 20k ali Mas gente Se eu abrir aqui E agora está devagar Para abrir O tanto de dinheiro Que eu já gastei De ouro Para deixar Esse peito aqui Vocês podem dar risada Mas para deixar Esse peito Um bit Mais 12 Esses itens aqui São todos Um bit Para deixar mais 12 Eu tive que comprar Material Feedstock Que vai ser O próximo farm Que eu vou explicar Para vocês E Masterwork Alcarestica Então eu juntava Tipo 12k E ficava com 2 Ficava com 3 Porque eu gastava Sempre 10k Para tentar deixar Isso daqui Mais 12 Mais 12 Mais 12 Mais 11 É muito ruim Fora uma bota Discovery Que eu tenho No meu Na minha Felicity E fora a Felicity Que também na época Custou 20k Então se eu for Pegar e analisar Isso daqui Eu gastei Para deixar mais 12 Mais ou menos Em média 20k One bit O Discovery Provavelmente Se eu for muito Sortudo Eu gasto Sei lá Uns 15k Mas se eu for Muito azarado Como eu já estou sendo Azarado Eu já gastei Naquela bota 20k Só para tentar Deixar Masterwork E já comprei Premium Premium Scroll Enigmatic Premium Mas eu vi Que não está dando Eu vou ter que comprar O Nobles Mas como eu estou dando Uma parada de jogar Terra Enfim Isso é assunto Para outro vídeo Então aqui 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 Faz aí 16 vezes 20 Vai dar mais ou menos Uns 80k Entendeu? Se eu for converter Isso daqui em ouro Certo? Aí aqui também Eu tenho os cristais extras Que são Cristais De HP Que eu posso colocar Aqui também Então Esses cristais Aqui 1, 2, 3, 4 Mas eu tenho Mais um aqui Então Eu gastei mais ou menos 90k Fácil Nesses itens Certo? Mais os 20k Que eu tenho aqui Ou seja Eu já farmei no jogo 100k Mas é que nem eu falei Para vocês É questão de tempo Ah, mas como que você Formou tanto? Você é hacker? Não, eu não comprei nada É questão de tempo Eu jogo Estava jogando bastante E as vezes também A questão de sorte Você dropa um item Que nem por exemplo Aqui Eu dromei Em Per Spade Shard Lá na Ravernus Gorge E eu posso vender Cada uma A 700 Mas eu coloco A 800 Geralmente E também dropei Lá na RG Em Perplate Fragment Tá 500 Mas eu posso vender A 600 A 800 O pessoal vai comprar Entendeu? Ou seja Eu também tenho aqui Os baús Que tava mais ou menos 1k Mas eu posso vender A 1k e 200 Aqui tá custando 500 Deu uma diminuída Mas colocando aqui Eu vou vender a 1k Quando vier a próxima Então tem 50k Aqui Tem mais 34k Aqui de dinheiro Então em item Eu tenho muito dinheiro Em item Mas eu já jogo Há um tempão Certo? É outra coisa também Quests galera Deixa eu abrir aqui Se você for fazer quests Da história Elas também dão grana Elas dão ouro Não é muita coisa Mas elas dão dinheiro sim As zone quests Use o buff Né? No caso eu tô com uma elite aqui Ó Vou ganhar 30 de ouro E 30 de em 30 Você consegue formar 1k Mas essas quests amarelas Elas não dão tanto dinheiro Eu por experiência própria Não obtive tanto dinheiro Em quest Mas é um método De ganhar Outra maneira Pra você ganhar dinheiro Também Se você apertar H E tiver acima do level 65 Ou que nem Esse vídeo é pra quem já tá Level 65 também O que você vai fazer Cada vez que você Tem aqui As missões de vanguarda Toda vez que você Aperta o H Você vai ver que você Vai ganhar aqui Feedstock E vai ganhar aqui Pontos de créditos Que são em Reputação de vanguarda Você vai no P Vai em Reputation E vai ver aqui Vanguard Initiative Que são pontos de vanguarda E você pode juntar No máximo 9 mil E através desses pontos De vanguarda Que é o outro jeito De farmar Pontos de vanguarda Você vai no NPC aqui Em Raigwatt Que é uma das cidades Ou qualquer cidade Do level 60 a mais Aqui se eu não me engano Tem Spring Valley Também tem um NPC Que ele troca Né? Tá ali ó Aqui ó Spring Valley E eu tô aqui em Raigwatt Eu geralmente venho pra Raigwatt Né? Então eu venho aqui no NPC Converso com ele aqui ó Vanguard Initiative Né? Aí eu venho aqui Na abinha especial Acessórios na verdade E compro aqui Esses cristais E revendo ele no Broker Pra 1K Tá vendo? Os cristais aqui Você vê aqui Ah mas qual que é o cristal Mais fácil de vender Isso se chama Farmar pontos de vanguarda Eu posso principalmente Esse daqui ó O Fine Hard Niveyot Eu posso vir aqui Comprar 2 Né? Eu sempre tento Sempre tento Colocar de 2 em 2 E cada um desses daqui Você pode colocar 1K 1K e 200 Que vende fácil Mas você precisa Farmar pontos de vanguarda Certo? Ah é difícil Não é? Cara Quando tem Elite Stats Que nem eu comprei Um Elite Stats Eu paguei 20K Né? Por 30 dias Tem no Broker O Voucher Elite Voucher De 30 dias E eu Que nem eu falei pra vocês Você gasta Você junta dinheiro E você reinveste Junta dinheiro E reinveste Né? Então eu comprei Elite Stats E com Elite Stats Eu consigo Dobrar os pontos De vanguarda Farmando Né? Então você faz Alguma dessas missões Eu recomendo Pra você Se você quiser Farmar Status Elite Que nem você vai fazer Aqui a CS Que é Corsair Stronghold Vai pegar aqui 81 créditos Se você ganhar É só contar a vitória E vai pegar Feedstock também Feedstock Tier 5 Que você pode vender No Broker Ou você pode transformar Em Feedstock Tier 6 Que você também Clicando com o botão Segura o Shift Clica com o botão Direito do mouse Em cima Do conjunto de Feedstock Ele vai transformar Aqui em Feedstock Eu vou ter 872 Feedstock do Tier 6 E cada um Feedstock do Tier 6 Tá valendo Mais ou menos 8 de Gold A 12 de Gold Nesse exato momento Pode valer menos Futuramente Ou mais Mas a partir do momento Que eu tô fazendo Esse vídeo Tá valendo Essa média De 8 a 10 Cada um Então se eu tenho 1000 feedstock É... Do... De Tier 6 Né? Que essa é outra maneira De farmar E tá entrando em conjunto Ali com a... O método de farmar Vanguard Que nem ó Eu tenho 2608 Tier 6 Aí você multiplica Isso daqui Por 10 Cara Eu vou ter 26k Só de Feedstock T6 Ah, mas por que Que você não vende? Por que que você tá guardando? Bom, é coisa minha Né? Eu tô guardando Porque é motivo meu E whatever Certo Mas pra você ver Como tem grana Ali também Né? E não adianta Vim me pedir Ah, Guadão Me empresta Me empresta Me empresta Não, não, não Mas essa é outra Maneira também De você farmar Em conjunto Com a Vanguard Points Né? Provavelmente Você já deve tá vendo Você vai fazendo As DG aqui Se eu não me engano Você pode fazer Até 16 Missões de Vanguard Que vão ganhar Esses prêmios aqui Ou seja Eu geralmente Fazia essa missão Aqui de caçar os monstros Dava o teleporte São 3 Né? Que é caçar monstros Você vai lá Mata 20 Oris Que depois você mata 20 Molotes E depois você mata 20 Ruins Guard Que é a quest diária Então todo dia Você vai tá fazendo isso E cada vez Você ganha 30 de ouro Ganha mais créditos De Vanguard Como eu tô Elite Eu não vou ganhar Só 53 Eu vou ganhar 106 E vou ganhar aqui F de estoques Também Do tier 5 E vou juntando Juntando Uma quantidade boa E etc Mas É isso Eu acho que Pra fazer ouro no Tera Não tem mais nenhum segredo Né? Só recapitulando E resumindo Você vende material Você dropa item Nas cavernas Nas DG Tipo Você fica fazendo BR normal mod Fica fazendo Ravenous Gorge Que são as mais fáceis Até então Eu não gosto muito De fazer RG Né? Eu Whatever É Farma também Ali Vai guardando Vai pegando Todos os feedstock Vai pegando item E clica aqui Nesse negócio aqui No desmanching Né? Daí clica em cima Do item Do item vermelho De preferência Aí você clica nele Ele vai perguntar Se você deseja Destruir e transformar Em feedstock E você simplesmente Destrói e transforma Em feedstock E você vende Esse feedstock Depois no broker Galera Pode vender No preço mínimo Que vai vender Rápido pra caramba Ou você coloca Dois valores a mais Tipo Ah, tá vendendo por oito Você coloca dez De ouro Cada um Entendeu? Ah, eu quero colocar quinze Né? Um pouco a mais Não coloca tanto Exorbe tanto Porque senão Não vai vender Vai ficar empacado E você não vai conseguir Fazer ouro E outra coisa é jogar Que nem Você tem que ter tempo Pra farmar Sei lá Umas cinco horas por dia Acho que tá bom Pra você fazer Sei lá Duas RG Aí ó Agora a RG Tá dropando Item melhor Você pode fazer Também uma BR E pode fazer As quests de vanguard Fica a teu critério Os métodos Que você vai usar Pra fazer O teu gold Dentro do jogo Eu também Assim Faço aliança Só que a aliança Ela só dá gold Se eu pegar o rank Ela só vai dar gold Uma semana depois Ou seja Eu preciso ficar aqui Num rank bom Aí vai vir aqui No meu profile Que nem agora Não tá Porque a gente Mudou de servidor Mas se eu tivesse Sei lá Adjunte Commander E mesmo eu perdendo Eu ia ganhar Dois caras de dinheiro Certo Fazendo aliança Mas isso é só Todo domingo A partir do término Do conflito É pouco dinheiro? É Vale a pena fazer Cara Na boa Na boa mesmo Só se for muito rápido Só pra pegar rank Porque não vale muito Não vale muito a pena Farmar gold Dessa maneira Tá O melhor mesmo É você fazendo Algum item Ou coletando E vendendo Material Né As vezes você pode Sei lá Fazer um Um armor crafting Sei lá O pá Pra você ser artista Pra você vender É Rijica oil Ou pra você vender Os refinamentos E tal Certo Mas Que nem aqui Você pode vir aqui Craftar aqui E vender Esse Aster Tod oil E vender ele ali Por sei lá 20 de ouro Cada um Que você Crafta Lembrando que Você tem que Tirar o custo E coisas Dos teus E você tem que Ter um lucro A mais E sempre Comparando Isso também Então vender Material Dá muita Grana E porque Drop De DG Você ir do DG E pegar itens Aqui que dropam É questão de sorte As vezes você Dropa As vezes você Não dropa Então é muito Complicado E se você For elite Stats Ou você Conseguir Comprar Pra fazer Gilly Glade Se eu não me Engano Você pode fazer Até duas Então você consegue 600 de ouro Lá Muito fácil Se você Ativar também O bônus De ouro Aqui do elite Mas se você Ativar elite Stats Tudo é dobrado Então você Vai fazer Gilly Glade Você pode Fazer até Quatro Você usa Aqui o Velix Opportunity E eu consigo Tirar Sei lá Mais ou menos 1k Em média Porque as vezes Dropa 300 Só que eu tenho Que usar o Buff Aqui de ouro Na Gilly Glade Eu uso Esse buff Aqui que é Pegar Dinheiro Durante uma Caçada Ou seja Eu vou Catar o Dinheiro do chão E daí o Dinheiro Vai vir 100% Ou seja Lá geralmente Eu dropo 135 Até Sei lá 235 Com o Buff Então Fazendo Quatro Gilly Glade Por dia Que é o Máximo Que dá Com elite Eu consigo Tirar 1k Por dia Fácil Entendeu Então em 5 dias São 5k Mais os itens Que estão Vendendo No leilão Então essas São as maneiras De você conseguir Dinheiro No Tera A maneira Também De você Fazendo Você vende O Cia Box E você Vende Akuma Toy Box No Broker Geralmente Você pode Vender Por 500 De cada Claro que vai Demorar Mas já é 1k Por dia Porque você Pega Toda vez Uma diária Mesmo Não aparecendo Aqui Que você Tem uma Quest Diária Mesmo Não aparecendo Isso daqui Você entra Na Na CS A partir Do level 30 Mesmo Não aparecendo Aí você Vai ver Que você Entrou Em Velica Vai habilitar Aqui Perto Desse NPC Vai Habilitar Vai Ficar Verdinho Assim que Você Completar A Quest Aqui Vai Ter É bem Interessante Vai Ter Aqui A Recompensa Que é o Adicional Aqui Do NPC Te dá Esse Baú Então é Bem Interessante Você Completou A Quest Apareceu Aqui Uma Exclamação Verde Você Vai Lá E Ganhou 500 De Gold Só Que Tem que Vencer Tem que Vencer A Cumas E Tem que Vencer A Corsair Stranglehold Que é a CS Ou seja Se você Fizer Aí A Gile Glade Que já Dá As 4 Se você For Elite Eu espero Que você Tenha investido Em Elite E também No Patch Felicity Para coletar Material Cara É a melhor Coisa Que tem Porque Ela Economiza Energia Então Você Pode Pegar O Dobro De Material E Vender No Broker Ou Transformar Material Em Outras Coisas E Também Vender Ou Acabei De Coletar Então Vou Pegar Outra Conta Que Eu Tenho Duas Contas Para Coletar Material Que Eu Acabei Fazendo Com o Tempo Enquanto Uma Conta Vende Deixa Eu Ver Se Aqui Reling Pot 4k Eu Posso Vender 20 Eu Vendo Fácil Ou Seja Já Consigo 2k Por Dia Só Para Fazer Um Testo Para Ver Se Vender Coloquei Hoje Ainda Não Vendeu Mas Geralmente Eu ia Dormir Quando Voltava No dia Seguinte Estava Vendido E Eu Não tenho Pressa De Querer Fazer Ouro Eu Estou Mais Ou Menos No Tera Não Estou Jogando Mas Formar Vanguard De Você Ficar Indo RG Para Dropar E Tentar Dropar A Per Spade Ou Nem Tricks Plume Depois De Um Tempo Você Vai Investindo Em Você Mesmo Nos Itens E Vai Buffando Eles Ou Você Vive Do Broker Você Entra No Broker Fica Sei lá Umas Duas Horas Comprando E Vendendo Mais Caro Tem Gente Que Faz Isso E Só Entendeu Acho que Era Isso Que Eu tinha Para Falar De Como Conseguir Ouro No Tera Online Beleza Então Até O próximo Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que O Áudio Não Tenha Ficado Tão Rui Quanto Aquela Análise Que Eu Fiz Do Guild Wars Infelizmente Ficou O Áudio Muito Rui Mas É Isso Então Curta Compartilhe E Sempre Trave